Bom, vou fazer um videozinho hoje aí sobre uma lanterna interessante que eu tinha visto na China Pequenininha, só que muito forte Tem duas intensidades e tem, ela pisca também, tem vermelha e tem esse piscante aqui Só que ela é muito forte, muito, falei, será que é tão forte assim? Sim, é muito forte Ela tem, interessante que ela é carregamento tipo USB, tipo C, tá vendo? Tem aqui um cortinho de borracha e é USB tipo C, vem com cabinho Ela tem um imã também, você pode deixar pendurado aqui, vem um mosquetão e um imã, você pode pendurar Pequenininha e, ó a mosquinha aqui Tem, tá vendo? Deve ter uns 7, 7, uns 12 milímetros, 15 milímetros de espessura Não ocupa espaço, é leve, é de alumínio, mas é leve Então é bem interessante, pequenininho Forte pra caramba, não sei quanto dura Reserbi hoje, depois eu faço um video aí da duração dela, vou carregar ela 100% e ver quanto tempo dura Mas é uma boa, deixar de emergência, de usar de chaveiro no carro Muito forte, muito forte mesmo Então tá aí, um pouquinho da lanterna chinesa Digital aqui, dando emborrachada, não sei se é prova d'água Então tá aí Tchau 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 Tchau